Música Muito obrigado! Boa noite, gente! Poxa, que prazer, que alegria estar aqui com vocês! Estou muito feliz, viu? Sejam bem-vindos, assim como eu estou bem-vindo, estou muito satisfeito, muito bem mesmo! Bom, como ela anunciou aqui logo mais cedo, antes dessa música, eu sou filho de negro com índio, isso me trouxe características diferentes, vamos dizer assim, peculiares, nem tão índio, nem tão negro, mas sendo assim uma mistura que resultou tanto na minha vida mesmo, corriqueira, assim, quanto na minha aparência, né? E eu sou filho do povo Pancararu, no sertão de Pernambuco, que fica a 450 quilômetros de Recife, e lá nós temos uma cultura bonita, coisas interessantes, diferentes e que faz que faz com que ainda se mantenha viva e forte e com diferencial, essa nação, que tem cerca de 6 mil aldeados. É um lugar lindo, nas margens do Rio São Francisco, Pancararu significa serra de muitas pontas, de muitos lados, então nós moramos num vale, abençoado, e essa música que vou tocar agora fala das belezas desse lugar. Então, o mundo da cidade é como cada um tem um dia? Na verdade, é uma comunidade indígena, e a cidade onde ela cediu o município chama-se Jatobá, e um pedacinho de Itacaratu, e um pedacinho de Petrolândia. Então, aproveite se tiver a oportunidade. Bom, Jatobá. E eu vou tocar agora para vocês Cartão Postal do Tocararu, que é uma música que fala dessa nossa rotina, dessa nossa vivência. E aéééona, é y e e e e e E aééóu, e 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 aéééu, e e Amar, e e E aéééô, e e E aéé, e E aééé, e e A cara do índio tem uma pedra no pé da serra, na ladeira da serra Quem não viu tem que ver o que a natureza pode fazer Nas terras indígenas de Pancaralu, tomar balão de pica lá no jitó Dançar o toré, pendurar um ai-oh Botar uma corrente de leitura e fazer parte de feijão de corda Nas esteiras do bingo, aquele menino no rancho A encarapa de caneta na festa do rimbo Admirar os faias com a roupa de cruar Fumar um campeão com cora de arara Botar um duro em quem nunca fumou Botar um duro em quem nunca fumou Tem cacique e pão já Um tronco que herdou cultura E teresa aqui se ensinou Somos filhos da terra, somos Pancaralu Índios de guerra, sabo rabo de tabu Tem o ritual que é do Cansansão Francisco e Fernando com maracar na mão E fechando a festa tem o mestre guia Em Joaquim será fim na aldeia serrinha O 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 Onde tem uma pedra no pé do céu, na ladeira da estrela Quem não viu tem que ver, o que ela conversa ou pode fazer Nas terras indígenas de pão do caralho, tomar banho de rica, dar um tiro ao dançar A tola é pinturar um raião, botar uma corrente de leitura Fazer parte de feijão de droga, racistas que vivam em duas A garrafa de cana na festa, admirar-se o taiaco, a roupa de rolar Fumba, o campeão, o olho de ará, cuidar do que vem no cabelo Cuidar do que vem no cabelo Tem que aceitar o pajé, o nome que eu tô Culto de riqueza, é que se ensinou Somos filhos da terra, somos pra caralho Muitas de guerra, só pra poder dar muito Tem o ritual, que é do Consanção, Francisco, Fernando, Comara, Carnavão E fechando a festa, tem uma estregueira Tem choque, será fim, na aldeia, saia Oh 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 Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Eu sei que aí dentro Ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Não é coisa de momento Raiva passageira Na minha vida e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra vagar Sei que sou a minha pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo perda no povo Sem saber direito a hora Nem o que fazer Eu não encontro uma palavra Para te dizer Ai se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa que disser da dor A porta abasta sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora em que eu vou se chegar E de uma coisa que disser da dor A porta abasta sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa O meu olhar vai dar uma festa A hora em que você chegar A hora em que você chegar Sei que dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espontas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Maniquita e passa Feito brincadeira O amor não se acaba assim Que não dá pra pagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo ver Desejo ver Coração na mão Sem saber direito A hora em que fazer Eu não encontro uma palavra Só pra te dizer Ai se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa que disser da dor A porta abasta sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora em que você chegar E de uma coisa que disser da dor A porta abasta sempre aberta O meu olhar vai dar uma festa Na hora em que você chegar A hora em que você chegar É que você chegar Obrigado 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 Muito obrigado. Bom, que gostoso tocar aqui. Muito bom. A gente fica tão à vontade em casa. Grita muito em casa. Vamos lá, amigos. Você está bem aí, Paulinho? Aqui na bateria, Paulinho, criança. Muito obrigado. Pablo, Pablo. No contrabaixo de Nás, aguentando os meus abusos. Peça para o Pina Vá. São grandes parceiros. Desde que cheguei no Rio, nós estamos amusegados, como diz lá no sertão. Amusegado quer dizer próximos. Isso, corre. Amusegado é um termo que se usa para relações ou um... É, isso não acontece aqui. Claro que acontece... Mas aí a gente não consegue. É, mas eu já deixo claro. Não, o que existe, existe, mas de forma separada, cada um na figura. É melhor não falar mais nada. É melhor não falar mais nada. É melhor cantar o... É isso aí, é isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem nada mudando Com todos os fatos lhes Vem dormir e devolva O prazer de respirar Quero aprender Sonhar com você, meu amor Quero acordar Depois de adormecer Ao seu lado Vou caminhar Vem a tarde cair Vou escutar A voz do infinito Dizer Que a natureza Conspirar Conspirar por nós Todo olhar Tem nossa cor Vale amar Vale dizer O que senti Vale esperar E entender E entender As cruz do jogo Eu e você Eu e você É Chamas que o fogo Não pode Não pode apagar E aprender A aprender Sonhar com você, meu amor Quero Quero acordar Depois de adormecer Ao seu lado Ao seu lado É É Que o fogo É Que o fogo É Que o fogo Não pode apagar É Que o fogo É Que o fogo É Que o fogo É É Eu e você Eu e você Eu e você Chamas que o fogo Não pode apagar Eu e você Chamas que o fogo Não pode apagar La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eu quero uma mão Que seja a porta aberta Que diga a palavra certa Quando eu precisar ouvir Eu quero ir além Ignorar todas as fases Que ocupam tanto espaço E não nos faz feliz Eu quero um amor Maior que os meus problemas Infinito do amor no tempo Imortal como a morte Eu quero um amor Que me deixe em paz Que não me leve tão acerto Mas que acredite até o mundo Eu quero um amor Que seja a porta aberta Que diga a palavra certa Quando eu precisar Quando eu precisar ouvir Eu quero ir além Ignorar todas as fases Que ocupam tanto espaço E não nos faz feliz Eu quero um amor Eu quero um amor Que vive tanto a sério Mas que acredite até o fim Se o fim Se o fim nos encontrar Se o fim não leva a fim A perceber que o nosso amor Nasceu sem fim Nasceu sem fim Se o fim Se o fim Se o fim nos encontrar Se o fim não leva a fim A perceber que o nosso amor Nasceu sem fim Nasceu sem fim Nasceu sem fim Se o fim nos encontrar Se o fim não leva a fim A perceber que o nosso amor Nasceu sem fim Eu sei Que agora tem um momento De falar com vocês Daqui a pouco voltamos A gente não está aqui hoje Mas a gente vai ter Nosso tempo aqui De poder nessa pausa Fazer uma reflexão A gente sempre tem isso aqui Essa é a proposta da Terça de Graça A gente sempre tem Boa música, boa Amizade Uma boa reflexão, que é pra gente poder pensar Sobre a vida A gente pensa sobre a vida ouvindo uma boa música Mas a gente também pensa sobre a vida Lendo, refletindo E essa é a proposta Uns dez minutinhos aqui Eu queria falar hoje sobre um tema Com vocês Que isso me conhece, eu sou o Clinton Sou amigo aqui do Fernando E a gente queria falar um pouquinho Hoje sobre o tema da felicidade Fiquei pensando um pouquinho sobre esse tema Essa semana Pode colocar ali O tema da felicidade Todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Eu nunca vi uma pessoa Em toda a minha vida Que chegasse pra mim e falasse assim Eu não quero ser feliz Hoje eu não me conheci Não sei se você já conheceu alguém Que Não quer ser feliz A impressão que eu tenho é que A felicidade se tornou uma religião Nos nossos dias Eu já ouvi inclusive Gente dizer Gente famosa dizer Assim Minha religião é ser feliz Porque Essa parece ser A grande busca Das pessoas Nos dias de hoje As pessoas buscam a felicidade O problema é que nem sempre Essas pessoas Acabam Encontrando Aliás A felicidade é uma Na mesma medida em que Ela é tão almejada Ela também gera muita frustração Tem inclusive um poema Que eu queria colocar aqui pra vocês Que é um poema muito conhecido Sobre a questão da felicidade Que diz o seguinte Pode colocar ali por favor Não Volta um pouquinho Só uma mão só Passou já Aí Ó que dama fácil A felicidade Mal se acostuma no lugar Ela já sai Afaga teu cabelo Cheia de vaidade Beija-te às pressas Bate as asas E se vai Dona infelicidade Ao contrário Te prende ao coração A ferro e corda Para ir embora Diz não ter horário Senta-se contigo A cama E borda Esse poema fala Sobre essa realidade Muitas vezes A realidade É a da infelicidade Parece que A felicidade Acontece Em Pequenos momentos Em Instantes casuais Da nossa vida Mas a impressão Que muitas vezes Acontece É que a rotina É da infelicidade E aí A gente Tem alguns Questionamentos Sobre isso Eu queria refletir Um pouquinho Sobre essa questão De felicidade Hoje E lançar Uma primeira pergunta Baseada Nesse filme Aqui Pode colocar No próximo slide Por favor Não sei quantos Viram aqui Esse filme O filme Com o Luzmi Falando Sobre Exatamente Esse tema Da procura Da felicidade E a impressão Que dá Embora o filme Seja realmente Muito bonito Muito tocante Muito emocionante A impressão Que dá Nesse filme É que a felicidade Está diretamente Relacionada A prosperidade Material E financeira Porque quando O cara Estava lá Dando duro Lá Não tinha emprego Tinha que dormir No metrô E ralando Lá com o filho dele E tal Parece que A felicidade Não estava lá E aí O filme Mostra A ascendência Desse cara Que batalhou Lutou Deu duro E aí Ele realmente Conseguiu prosperar E aí Então Ele ficou feliz A pergunta Então Que fica É essa aqui Afinal Dinheiro Traz ou não Traz felicidade? Essa é uma questão Que está Intrinsicamente Relacionada Para você pensar Um pouco Nessa pergunta Deixa eu tentar Construir Na sua cabeça Duas situações Presta atenção Duas situações A primeira Imagine que você está Hoje aqui Você vai para a sua casa Você dorme Amanhã de manhã Você acorda E você Vai até o seu banco Ou então Você acessa A sua conta Lá pela internet Ou pelo celular E você vai até o banco E descobre que É Sem nenhum tipo De propósito Apareceu na sua conta 100 mil reais Está lá Aí você Fica ansioso Como assim 100 mil reais A minha conta A mais? Eu ligo lá Para o gerente O gerente fala Não é isso mesmo Não foi o mesmo Não foi não O banco acabou Acreditando 100 mil na sua conta Como é que seria A sua reação Assim? Da noite para o dia Você abre a sua conta 100 mil lá Pensa um pouquinho Na sua reação Ao ter Essa Notícia 100 mil na sua conta Tá? Pensou? Pensou? A reação? Agora vamos para uma outra situação De repente Você tem lá a sua conta Você vai para casa Hoje Vai dormir Amanhã você volta Você De repente Vai até o banco Puxa o seu extrato E você descobre Que sumiu Da sua conta 100 mil reais Tá? E essa segunda situação Não é De propósito Depois da primeira não Tá? Uma coisa é aquela situação Outra coisa Você já tinha 100 mil E de repente Sumiu 100 mil da sua conta E E você vai recuperar Esse dinheiro Como seria A sua reação? Perder 100 mil reais Assim Da noite para o dia É interessante a gente pensar No que que Tá relacionado a isso, né? Como é que na nossa mente Se constrói Muitas vezes Pensamentos Sobre a vida A partir dessa realidade Financeira Tem algumas frases aqui Interessantes Até cômicas Sobre essa questão Da relação entre Dinheiro e felicidade Que diz o seguinte Vamos colocar ali Algumas frases Dinheiro não traz felicidade Mas ajuda Não sei se você já ouviu isso Né? A outra também Um ditado popular De dinheiro não traz felicidade Mas manda buscar Né? É o que No dito popular aí O pessoal costuma dizer E tem mais duas frases Que eu queria colocar também Sobre isso Que o cara também lançou aí Um humor sobre isso Vamos lá Pode colocar a próxima frase ali O dinheiro não pode Opa Passou Volta um pouquinho Volta uma Vamos lá Não, é uma antes dessa Eu sei se ele tá Volta Pode voltar Voltou? Volta aí Volta de novo Aí O dinheiro não pode fazer Porque sejamos felizes Mas é a única coisa Que nos compensa Do fato de não sermos Né? Então é uma outra frase Que esse sujeito Tá fazendo um bolo Em cima desse termo E ele mesmo diz o seguinte Vamos lá A próxima ali Essa história De que o dinheiro Não dá felicidade É um boato Espalhado pelos ricos Para que os pobres Não tenham Que inveja deles Né? Então não sei se Vocês gostaram aí Dessa, né? Pois é Então é o que o pessoal Costuma dizer Sobre a hipocrisia De muitas vezes dizer Que não há relação alguma Entre felicidade e dinheiro Você sabe que tem vários estudos Sobre essa questão E um desses estudos É do Eduardo Janetti Ele escreveu um livro Chamado Felicidade E nesse livro Que esse cara aliás É um dos nomes Da economia da Marina E esse cara Escreveu esse livro Um livro Laranja É um livro Bem técnico Sobre a questão Da felicidade Relacionado Com a questão Da economia E ele diz o seguinte Nesse livro Vamos colocar uma frase Aqui dele Que eu acho muito interessante Sobre essa questão Pode colocar o próximo aí Isso Continuar aumentando Os padrões de consumo